Velhas, boas e baratas, 10 motos, meu filho, que estão custando menos de 20 mil. É possível, papai? É, americanos, quem diria que o tempo iria passar e que as motos que lá no passado não cabiam no nosso bolso resolveram, da hora pra outra, custar um preço até muito aquém daquilo que nós estávamos acostumados lá no passado, meu filho. Eu fiz uma listinha aqui pra nós, fantástica, de 10 motos, custam, a grande maioria custam, que cabem no seu bolso. Custam menos de 20 mil e eu quero saber qual será ou qual seria a sua moto se você quisesse comprar uma moto dessa, americano. Mas antes, cara, deixa eu te falar um negócio. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais porque ao fazer isso aí, você diz pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então dá essa moral pra gente, pra gente continuar relevantes aqui no YouTube. Também ativa o sininho pra você receber notificação de todos os vídeos, beleza, americano? Dá uma olhadinha lá no site, cara, do canal Motodiário, no motodiário.com.br. Lá você tem vários produtos, dentre eles as camisetas do canal Motodiário. E ao adquirir uma camiseta, você ajuda o canal a se manter aqui na plataforma. Tem também, cara, os famigerados sacobags feitos com lona de caminhão por apenas R$ 299,00. É muito barato, 42 litros. Nós temos aqui centenas de pessoas que são amigas do canal que já adquiriram o seu sacobag e está aprovadíssimo para viagens, beleza? Bora pro vídeo! Americano, moto custa menos de R$ 20 mil, será que é possível? Kawasaki Vulcan EN500. EN500, deixa eu falar nessa moto? Dá uma olhadinha nessa bealdade aqui, porque essa é ano 96, 97, 18 conto, cara. 18 conto. Será que é caro por R$ 18 mil uma motinha dessa, meu filho? Tem que saber se está bem equalizada, né? Dá uma olhada aí. Painelzão da Kawasaki, das Vulcan clássicas, né, cara? Na época, Kawasaki tinha moto custa, com cara de moto custa aqui no Brasil. E o mais legal, essa moto, ela tem dois cilindros, mas ela não tem motor em V, não, tá? São cilindros paralelos. É uma motinha super confortável e super, vamos dizer assim, é exclusiva, né, cara? Porque você não vê muitas Kawasaki Vulcan 500 rodando por aí, não. Inclusive, conta aí pra mim, deixa um comentário, se você sabia que essa moto até existia? Tem gente que nem sabe que existia essa moto, mas esteve aqui no Brasil durante ali o finalzinho da década de 90 e várias pessoas têm essa moto. Quem tem não vende, tá? Mas tem que ver também o estado de conservação, porque muitas vezes se essa moto tiver problema, você pode ter algum probleminha aí pra achar uma peça, ou tem que fazer aquele casamentozinho com o mecânico, né, meu filho? 18 conto. Será que vale a pena? Aí você que tem que dizer, mas não é um preço ruim pra você inicializar no movimento custom com a moto de qualidade, não, tá? Assinada aí pela Kawasaki. A Kawasaki Vulcan 750, na mesma pegada aí das custom clássicas, tradicionais, né, essa aí sim tem motor em V e tem essa pegada aí americana, que é das motos custom da década de 1990, inclusive a própria Yamaha também tinha, né, a linha da Virago, que se parecia muito com essas motos aí, que se você olhar pra essa moto, você já vê que ela tem uma pegadinha de uma moto chopper, né, cara? É uma chopperzinha semi-pronta, né, esse banco que é interiço, né, não é um banco bipartido, é roda de liga leve, com pneu sem câmara, né, motorzão em V. Óbvio, né, são motos carburadas, essa aí, se não me engano, tem dois carburadores, né, essa é ano 96, 96, tá com 20 mil quilômetros rodados, muito pouco, o cara deixou, provavelmente deixou na garagem parada o tempo todo, pode ser um problema isso aí, tá, a moto pode ter que passar por alguma manutenção especial aí, por ficar muito tempo parada, mas de uma maneira geral, são motos que não costumam incomodar demais, não, e se incomodar também você já sabe, né, cara? Dá uma ligadinha pro Mecan, chama pra jantar, paga um vinho e resolve o problema. 15 mil, ah, por que que cobra 15 mil hoje? Fala pra mim aí. Vamos dar uma olhadinha nas fotos dessa motoca, tirando essa pintura do tanque aí que tá mais feia que o Batman, né, não tem o que fazer, a moto aparentemente tá em bom estado de conservação, né, moto totalmente original, né, o cara não colocou acessório nenhum, guidãozão original, já remetendo essa estileira custa, esse painelzinho muito retrô, né, cara, parece, é, fita VHS, né, vamos dizer assim, painelzinho que tem todas as indicações ali, luz neutro, tem o pisca, né, pra direita, que são a seta, né, direita e esquerda, tem também luz indicador de óleo, marcador de combustível no meio do painel, painel totalmente analógico, né, o cara mostrou até a cara dele aí, a moto tá acima de qualquer suspeita, e o mais legal dessa moto é o seguinte, disco duplo, cara, na dianteira já denotando que é uma moto que veio pra frear, pelo menos na roda dianteira, porque a traseira, meu filho, é um tamborzão aí que precisou parar, não para de jeito nenhum, 15 conto, será que tá caro? Tem que avaliar e ver o estado de conservação da moto, e aí pegando mais nas motos mais clássicas, né, Americano, isso aqui não vou nem gastar muito tempo com ela, que é uma moto que a gente já conhece muito aqui no canal, mas o preço dela começou a ficar bem interessante, R$19,900, cheio de 600, cheio de 600 que teve custando aí R$25,000, R$27,000, R$32,000, nós já vimos num passado muito próximo aí, né, vamos dizer assim, há 3, 4 anos atrás, essa moto custava muito mais que isso, R$19,900, esse ano R$99,000, R$2,000, as fotinhas também não tão ajudando muito, mas aparentemente uma moto que tá com a configuração toda original, né, moto aí com 52.590 km, toda originalzinha, o cara já meteu um adesivão no meio do tanque, isso aí é só passantina pra tirar, já fica a marca do adesivo certinho, pneuzão tá novo, colocou dois pneuzão novo, né, parece até um Commander 3, não tenho certeza se é, banquinho bipartidos, fotinhas da pior qualidade possível, mais R$19,900, 53.000 km, talvez valha até a pena, o Chad 600 que é uma moto que você tem uma grande, um grande conforto ao pilotar essa moto, tá, principalmente se ela tiver com um guidãozinho original ali e tal, apesar de que eu acho que ela muda muito se você conseguir colocar um seca-sovaco nessa moto, né, brincando, aproveitando você aqui, ó, se você quiser colocar um seca-sovaco, você já sabe, né, cara, vale na nossa empresa, nosso negócio tá entrando na tela aqui, moto alto custo, meu filho, guidão seca-sovaco, né, o melhor preço do Brasil, com 10% de desconto usando o cupom moto diário em 10 vezes no cartão, sem juros, é só aqui que você encontra, ou você vai gastar todo seu salário pra customizar sua moto, dá uma olhada também, porque temos também, é, sissibar, temos acessórios em geral para o motociclista, então cola que você vai tá bem servido. Yamaha Dragstar, essa tá barata, mas também tá feia, né, cara, todo pintadona de preto, preto fosco, 18 mil, é isso mesmo, 18 mil e 500 reais, né, Yamaha Dragstar, uma moto que é uma moto interessante nessa categoria da 650, porque vem com eixo cardan, uma moto extremamente confortável, não tem que preocupar com corrente, apertar corrente, passar óleo, nada disso, de vez em quando tem que trocar o óleo do cardan, tá, moto com 96 mil quilômetros rodados, não tá muito rodado pra uma moto ano 2003, 2004, é o que se espera, né, o cara botou a moto na estrada, é muito melhor você ter uma moto mais rodada do que você ter uma moto dessa época aí com 20 mil quilômetros rodados, que é uma moto que ficou muito tempo parada e certamente vai dar algum nível de manutenção aí pra você, né. Trocou o banco também, botou um banco interiço que deixou um certo encosto ali pro piloto, botou também a pedaleira plataforma que não é original dessa moto, colocou também um escape esportivo, pintou ela de preto fosco, não tá muito bem cuidada, né, tá um estado assim, de valer realmente 18.500, né, se ela tiver mais bem cuidada vai custar aí seus 22, 25 mil, 23, dependendo da situação, mas daqui a pouco vale a pena pegar uma moto dessa num preço legal, dar um tapa nela, né, dar uma melhoradinha na pintura talvez, tem moto pra rodar aí por muitos anos. Vamos falar de Yamaha Virago 535. Virago que teve uma família extensa aqui no Brasil, começando lá na Viraguinha 250 e indo até a 1.400, né. É 535, uma moto também acima de qualquer suspeita, né, uma moto que todo mundo que é motociclista de moto custo da Honda já sonhou um dia ter uma Virago 535 porque é uma moto que representa o motociclismo custo nacional das motos de média cilindrada. Esta simplesmente linda, né, cara. Não tem detalhe nenhum nessa moto, né, deixa eu colocar aqui, 17 mil reais, cara. 17 mil reais eu vou comprar o quê? Não compra nem CG de plástico, aí você pega um motocão desse aqui, todo filé, todo desse aí, eixo cardan, também dispensa a questão da corrente, né, cara, não tem que fazer manutenção, não tem que fazer nada. Motorzão em V, pipocando pra fora, meu filho, dá uma olhada no aspecto dessa moto aí. Banquinho original, parece que trocou até o forro do banco porque tá muito novo pra idade dessa moto, se se bar com grelha, guidãozinho tá original, que é o guidão famoso chifre de boi, né, com a bolha para abrir, essa bolha você pega e manda pro espaço, a não ser que você goste de bolha, eu particularmente não tolero bolha em moto, mas dá uma olhada nessa moto, é uma shopperzinha pronta, né, americano, não tem o que falar no tesãozão que é essa moto aí, cara. E essa com pneu de banda branca, cara, ficou top demais, ó, tem também, já ali, parece ter um comando mais avançado, o escapamento tá todo enferrujado, né, porque na realidade isso aí é temperatura que faz o escapamento, né, mas se você quiser também, você pode mandar dar uma demão de cromo ali, por algum tempo ele vai ficar top, depois ele vai acontecer isso aí de novo, é normal, filtrozinho esportivo, eu particularmente não gosto, acho que se molhar pode atrapalhar o desempenho da moto, principalmente de moto carburada, né, isso aqui é uma moto carburada, mas pelo preço que tá pedindo aqui, 17 mil, ah, meu filho, não vai achar nada melhor por aí não, tá, pode olhar que não vai achar não, mas pode ser casamento com o mecânico também pela frente, né. Vamos entrar nas motos mais novas, vamos falar de Classique 500, moto que teve aqui no Brasil pela Royal Enfield a partir do ano de 2017, essa inclusive é 2017, primeiro ano da moto, tá com 18.500 km rodados, só que esse cara pegou essa moto, deixou exposta na vitrine da loja dele, pra expor pro loja de roupa, não é possível papai, dá uma olhadinha nisso aí, motinha 100% original, tem os bauletos laterais aí, que combinou com a moto por 16.800, meu filho, ah, eu não compraria Meteor, nem aqui nem na China, não tô falando da Super, tô falando da Meteor 350, tá, custa muito mais caro que isso aí, a 500 é uma moto que vai entregar muito mais, é uma moto que vai entregar motor, principalmente na estrada, vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa moto aqui, tá bonita cara, azul calcinha dos Smurfs, você tá doido, meu filho, não dá pra perder uma motoca dessa aqui, de jeito nenhum, meu filho, 18.000 km rodado, pouco rodado, toda originalzinha, bonitinha, lindinha, por 16.800, tendo a Royal Enfield no Brasil pra dar manutenção na moto, ah, não dá pra perder não, é motocão, tá, se o cara quiser mudar ela, dá pra customizar ela toda, meter um secão, seca-sovaca, obviamente moto alto custo, dá uma olhadinha com a gente lá, e com certeza, meu filho, não tem o que fazer, é moto pau pra toda obra, vamos lá, tá doido pra comprar uma Super Meteor 650, não tem? Então dá uma olhadinha aqui, meu filho, Interceptor 650, 21 conto, 21 conto, 500, pouquinho mais de 20 mil, agora vai ser um pouquinho mais de 20 mil, isso que eu vou mostrar agora no final, mas não dá nada não, chegar com 20 na mão, meu filho, joga 20 no peito do cara, o cara leva na hora, ainda leva um negocinho desse aqui de andador de BMW aqui, ó, pra você fazer o Atacama com ele, nessa pochetinha aí, pra você levar seus bagulhos dentro, 21 conto, tá bonito demais, tá, as fotos não estão lá, essas coisas, mas aparentemente a moto tá bem nova, vamos falar de Continento GT também, é uma moto que ninguém sabe que existe, é igual, sei lá o que, a moto que ninguém sabe que existe, mas é uma moto também que tem esse motor 650, não, mesmo da Super Meteor, mesmo da Shotgun, mesmo da Interceptor, moto que tá custando um preço legal, por ser uma moto, vamos dizer assim, uma Roadster, quase uma semi-esportiva aí, 21 cruzeiro, motinho que vai entregar muito também, cabe um universo gigante de customização, moto nova, moto pouco rodada, com 13 mil quilômetros, não acha fácil não, né? Pode pegar e ser feliz, meu filho, ficar na fila pra quê? Vamos pras mais velhas um pouquinho, rapidinho, só pra terminar aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, e amarra virar 1.100, aí pode ser bucha de canhão, tá? Dependendo da mecânica, carburação dupla, tem que casar com o mecânico, mas tá custando 25 conto, é um motão pra entrar no universo das custom de alta cilindrada, moto com 1.100 cilindradas, motorzão pulando pra fora, estilão de chopper, todo original, guidãozão original, custando 25 conto, eu particularmente acho que tem que tomar cuidado com esse tipo de moto, porque pode ser que você case com o mecânico, mas se tiver com a mecânica boa, é uma moto fantástica pra dar rolê final de semana, e também pra viajar, né? Pra cidade, não é lá essas coisas mais não, porque vai esquentar demais. E por último, nós temos ela, que agora baixou bastante de preço, que é a Shed 750, né cara? Moto que tem de todo preço, você vai achar essa moto custando até 40 mil por aí, mas esses modelos mais antigos, esse ano 2006, foi o primeiro ano dessa moto aqui no Brasil, né? Carburada, obviamente, né? Tá custando aí 25 conto, né cara? Esse é o modelo Aero, eu já tive uma moto dessa. O único problema dessa moto é que ela é muito pesada para o motor dela, então é uma moto que ela fica frouxa, e a segunda coisa ruim dela, desses modelos Aero aí, depois ela melhorou, é que ela não freia, freia de jeito nenhum, tem o tamborzão atrás. Agora 25 conto, vale a pena? Eu acho que vale, tá num preço razoável aí pra uma moto custom, vamos dizer assim, que vai te entregar bastante conforto, pilotagem muito boa. Essa tá com alguns pontinhos aí que tem que melhorar, deve ser por isso que ela tá custando assim, né? Tem algumas marcas aqui que eu não sei se é da foto, se é, se queimou a pintura, tem uns negócios aqui atrás que eu não tô conseguindo entender. Mas tá aí, 25 mil, e aqui nós temos então 10 motos, quase todas a menos de 20 mil. E você, se interessou por alguma moto dessas? Comenta aí pra nós, motos baratas no Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Logo depois desse vídeo aqui, cara, tem o sorteio da Mosquinha Varejeira. Finalmente faremos o sorteio numa live aqui no canal, então você que assistiu esse vídeo agora, fica convidado pra assistir também a nossa live que começa às 19 horas. Um abraço pra você, um restinho de semana aí, abissoado, cheio de energia positiva, é isso que eu desejo pra você e pra toda a sua família. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Ô, americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockclothes.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.